Oi lindonas e lindões, voltei aqui com a mesma make, com o mesmo cabelo, com a mesma roupa Então, é que eu tava gravando uma tag, respondendo uma tag Se você não conferiu a tag, eu já liberei ela aqui no canal, é só conferir, eu deixo o link por aqui, tá bom? Hoje, agora, nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês os meus produtos do curso de penteados, tá bom? São os produtinhos que eu comprei pra fazer o meu curso de penteados Esse vídeo vai servir pra quê? Pra aquelas pessoas que tão querendo fazer um curso de penteados Que já se matricularam, que ainda não compram seus produtos e querem tirar dúvidas do que comprar Porque, assim, é bom você comprar exatamente os produtos que você vai usar no curso Porque tem muita gente, tem muitos professores que passam uma lista imensa de produtos que você não vai usar E isso é desgaste pra o nosso bolso, né? Se você tem condições de tá gastando mais, beleza, mas aquelas que não tem É bom sempre tá comprando os produtos, assim, que vai ser usado mesmo no curso, tá? Esses produtos foram passados pela minha professora Isso não quer dizer que a sua professora vai passar exatamente só isso pra você Mas vai passar isso pra você, tá? Mas você compra o que tá o seu alcance E eu te digo que tudo que eu vou mostrar aqui eu usei no curso, tá certo? Usei sim Claro que não era pra acabar, né? Mas eu usei E eu acho que esse vídeo vai ajudar algumas de vocês, tá bom, meus amores? Então se você quer conferir quais foram os produtinhos que eu comprei Para o meu curso de penteados É só vir comigo Então vamos lá Eu vou... O que eu souber o preço eu falo pra vocês O que eu não souber agora no momento eu deixo do lado aqui, tá bom? Então eu comprei... Comprei não Eu ganhei exatamente a maioria da minha madrinha Ela me deu esses produtinhos para eu fazer o curso, né? Obviamente Mas gente, desculpa pela zoada Tem os vizinhos aí conversando Tem zoada de maquita Tá uma loucura aqui Então, eu comprei... Eu comprei... Eu ganhei esse mousse modelador da Charme Clays Ele é um mousse mesmo, tá gente? Você sacode Aperta aqui assim E sai uma espuminha Esse daqui é o... Fixação forte E ele custou 16 reais Pra quem mora aqui em Salvador Eu comprei esses produtinhos, a maioria deles Na loja Lusa Cosméticos Tem ela na Ribeira Na calçada E no Uruguai Eu comprei no Uruguai, tá bom? Também comprei Esse... Spray fixador de penteados Enfim, de cabelo Ele é fixação extra forte Tem os... Os menorzinhos assim Eu acho que tem um fraco, leve Alguma coisa assim Esse aqui é já tudo seco Da Charme também Charme Clays Do normalzinho E ele custou... Deixa eu ver se eu lembro o preço Acho que ele custou 12 reais Custou 12 reais Depois eu fecho Deixa eu mostrar logo isso Ah, eu falei que tudo que eu comprei aqui Eu usei Menos esse produto que eu vou mostrar Que foi esses... Então, amores Como eu estava dizendo A câmera desligou, tá? Ela descarregou Então eu estava falando que Dos produtinhos que eu tenho aqui O único que eu não usei Foi esses bobs daqui Mas com certeza eu irei usar, né? Mas só foi isso mesmo Ah, eu não falei o preço Mas eles custaram Vem tudo nesse pacotinho aqui É da Santa Clara A marca E foi 4,40 Desculpe a zoada de fundo Mas é a panela que está no fogão Então, voltando Também tem esse redutor de volume Que é uma pomada finalizadora Para tirar os fris Essa daqui custou 8 reais Ela tem esse potinho roxo E dentro também é roxinho Ah, adorei E muito, muito cheirosa Temos também aqui Grampos Esse daqui eu comprei Recentemente Mas logo no comecinho foi esse Esse aqui Ele é na cor castanho Era para eu comprar preto Mas eu nem olhei isso Vem com 6 grampos E é o número 5 Custou 3 reais Esse daqui Custou 3,50 E é da marca Franjinha Grampo para cabelo E esse daqui é na cor preta Então eu comprei Duas cores Sendo que esse daqui Deveria ter sido preta Mas eu não olhei E acabei comprando castanho De... Ah não Aqui Esses elásticos Que dizem que é elástico de dinheiro Aí eu comprei esse pacotinho Vem com vários aqui Eu não sei quanto tem Mas custou 3,50 Esses elásticos Esses elásticos daqui Tem esse bem pequenininho São bem baratinhos Esse daqui é o preto E esse é o transparente Esse daqui Vem muito mais Como vocês podem estar vendo Esse daqui Custou 2 E esse 1 real De escova Essa escova super linda Ela é da... Da Beliz É uma escova finalizadora Desculpa Ela tá cheia de coisa aqui Mas então Ela é... Uma escova finalizadora E super linda Rosinha Nem é a minha cara Na verdade Eu não iria comprar ela Porque quando eu vi Eu achei que seria mais caro Por causa desse design dela Mas não Tinha uma lá que era preta Com esse fundo dourado E eu não gostei muito E quando eu olhei o preço Era R$33 Já essa daqui É R$29 Então Com certeza que eu peguei essa daqui Então É uma escova Para acabamento Desembaraça o cabelo também Ela é ótima para desembaraçar E é da Beliz Custou R$29 Essa escova aqui É uma escova de acabamento Tem ela maiorzinha Mas essa daqui É a menor Que tinha lá E é da marca Rica Eu não lembro agora o preço Eu estou tentando procurar aqui A embalagem Mas eu não estou achando Ah, achei Ela veio nessa embalagem daqui E custou R$9,60 Tá bom? Então ela vem assim Desse jeitinho aqui R$9,60 da Rica R$9,60 É, R$9,60 Ah, de escova Ah, não Tem esse pentezinho aqui Ele é normalzinho Fino E tem esse cabo de aço Não é de aço, gente? O que fala? Não Cabo de metal Ionizado Ele é bom para separar as mechas Quando você faz o topete Quando você faz o topete Você agita os frizz Com ele Fica bom também Ele é da marca Vertix Vertix profissional E custou R$5,20 A maioria dos produtos Como eu disse Eu comprei na Lusa Cosmético Quem é daqui de Salvador Ela fica na calçada Ribeira e Uruguai De outros detalhezinhos Que está aqui dentro Tinha que comprar Umas telas Acho que é tela que fala Só que eu não sabia qual era E eu acabei comprando essa daqui Que é para colocar em coque Está vendo? Ai, grudou na minha unha É Coque Mas não era essa Era transparente Mas mesmo assim eu comprei E custou R$1,00 cada Não foi na Lusa Cosmético, tá? Esses produtinhos aqui Não foi na Lusa Comprei enfeites para o cabelo Que é sempre bom Você que faz penteado Ter já os seus enfeites Como pontinho de luz Que eu vou mostrar agora para vocês Estou aqui separando Porque tem repetido, né? Então É melhor mostrar um de cada Tem esses daqui Está vendo? Esse grampinho assim Deixa eu ver se minha mão não está suja, né? Assim, está vendo? Tem esse brilhinho na ponta E custou R$0,90 Eu vou mostrar ele nas comprinhas Que eu comprei vários deles Mas como esse vídeo era de penteado Então acessório de penteado Por isso que eu estou mostrando É... Comprei Comprei esses daqui Que... Tem uma rosquinha Parece uma rosquinha Quando você coloca no cabelo Você vai rodando Para ele encaixar Aí... Esse daqui Tem esse aqui Pontinho de luz Com a pérola na ponta A diferença deles dois É que esse daqui Vocês estão vendo Que ao redor tem pedrinhas Eu espero que vocês estejam vendo Tá, meus amores É assim Tem essa aqui É uma borboletinha É um formato de uma borboletinha E aqui é o mesmo Então Foi esses enfeitezinhos Que eu comprei E essa por você ter vários Então eu acho que isso foi isso mesmo Eu acho que já mostrei tudo É... Já mostrei tudo Então, meus amores Esses foram as minhas... É... Meus produtos do curso de penteados Que eu falei a vocês Que o bom é que Tudo isso eu usei lá Isso é muito bom já, né Que a gente compra uma lista imensa Vê aquela lista imensa E compra tudo que está na lista E acaba não usando nada no curso É bom quando a gente usa, né Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de clicar no gostei Para me ajudar na divulgação Se você ainda não é inscrito É só se inscrever aqui no meu canal Comenta aqui embaixo, tá Gosto de ver o comentário de vocês E eu vou deixar o outro vídeo Que eu gravei, né Com essa mesma aqui aparência Que foi o de... De uma tag E se vocês ainda não conferiram O meu cantinho de beleza E a coleção de maquiagem Eu também deixo aqui no canal Tá certo? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau